Você vai conhecer agora o trabalho do Grupo Social Mirim Evolução, que reúne crianças e adolescentes do bairro de Santo Amaro, no Recife. O grupo existe há 28 anos e se apresenta nas principais festas populares. Carnaval, Natal, São João, este mês, eles estão no ritmo das quadrilhas juninas. E você pode colaborar, viu, para manter esse trabalho lindo que é feito na comunidade. No Carnaval, os jovens estão com o frevo no pé. No Natal, é a vez do pastorio. Todos estes jovens fazem parte do projeto social Mirim Evolução. Ao todo, são 127 integrantes que usam o tempo livre para se dedicar à arte da dança. Em cada época do ano, um ensaio diferente. Agora, com a aproximação dos festejos juninos, o ritmo é este aqui. Viva, Natal! Viva! É um trabalho social que eu ensino toda a cultura. E para mim, o frevo, a quadrilha, o chachado, o coco, está dentro da minha alma. Eu tenho eles como os filhos meus, certo? Porque, assim, eu me sinto bem estar perto deles e um pouco de proteger eles dessa sociedade que eu acho um pouco perigosa, sabe? E a cada cinco, oito horas que eles estão ensaiando o frevo, o pastorio, o quadrilha comigo, eles estão longe de tudo, certo? E, assim, eu tenho crianças que estão comigo desde pequenininho. O Mirim Evolução existe há 28 anos. Por enquanto, o grupo está sem sede. Por questões financeiras, uma reforma que estava sendo feita precisou ser paralisada. E para que os ensaios continuassem sendo realizados, os jovens estão se reunindo no Centro da Juventude, que fica em Santo Amaro, área central do Recife. Faltando ainda os materiais para a gente terminar essa sede. O piso já está todo pronto, mas a questão da parte da coberta a gente não tem, certo? Porque eu queria muito que as pessoas que têm um coração bom, se pudessem ajudar a gente, seria muito bom, muito bom, porque é uma forma dele estar protegido. Aqui ninguém paga nada, nada, nada. Tudo aqui é por conta do amor. O marcador da quadrilha é Abraão. Hoje, ele tem 25 anos, mas entrou no Mirim Evolução aos 9. São 16 anos vendo a vida ser transformada pela arte, dança e cultura. É o espaço da quadrilha. Ser quadrilheiro representa tudo. Tipo, eu me sinto muito bem, eu me sinto feliz, eu deixo meus problemas de lado quando eu venho para cá. Aqui me acolheram bem. Depois que eu conheci o movimento junino, eu sou uma pessoa bem melhor. Da quadrilha Mirim Evolução, vai se apresentar em vários municípios pernambucanos, como Garanhuns, Gravatá e Caruaru. O pequeno Guilherme, de 11 anos, é o mais novo do grupo. Como será que está o coração dele para essas apresentações? Batendo forte. Tá nervoso? Dou, muito. É um espaço bonito, eu acho interessante. Aí eu entrei na quadrilha para ver e estou gostando. Aleluia no meu coração! Festa sua, 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 festa sua. Festa sua, 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 f